Galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. O canal vem crescendo muito graças a vocês. Virem membro por 1,99, menções ao vídeo, lives compartilhadas, grupo no WhatsApp, vídeos exclusivos do Fogão para você não ficar por fora de nada no noticiário do Botafogo. Diego, você não troca essa camisa não? Gente, eu estou deixando uma série de vídeos já salvo na minha playlist para ir publicando de acordo com a situação do YouTube. Então, a gente já vem gravando vários vídeos, um em cima do outro, falando da entrevista do Fabiano Bandeira, no canal do Fabiano Bandeira, do Montenegro. E um assunto também que é importante trazer aqui é a situação do Arjen Robben, jogador holandês, jogador que jogou Copa do Mundo, jogador que foi ídolo no Bayern de Munique, jogou muita bola, é um jogador realmente que, se voltar realmente a jogar, vai dar um trabalho gigantesco, jogador de Copa do Mundo, Liga dos Campeões, um jogador muito bom. E o Montenegro disse sobre ele, e eu vou ler aqui para vocês o que o Montenegro disse. Robin foi uma maluquice do Ricardo Rottenberg, jogador fora de sério, mas é diferente, encerrou a carreira, já avisou a família toda, deixou de ter vida de atleta, tudo isso ajudado pelo mundo da pandemia. Mas a proposta mexeu com ele, falou o que estava pensando, ficou emocionado com a proposta do Botafogo. No fundo, esses jogadores astro-mundiais têm uma admiração enorme pelo futebol brasileiro. Quando fazemos contato, passam a ter admiração pelo Botafogo, história de Newton Santos e Garrinz, clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira. Tem o assédio da torcida nas redes sociais. Ficam alucinados, como foi no caso do Yaya Toure, do Ronda, do Rob Miquel. Chegou a pensar em voltar, mas acho bem difícil admitir o Montenegro. É isso, ele disse que acha difícil o Robben voltar a jogar. Não sei, não sei o que passa na cabeça dele, mas o Botafogo fez uma proposta e ele ficou emocionado. É algo que depois da pandemia pode ser revisto. O futebol brasileiro é um futebol que atrai muitos jogadores. O Botafogo é um grande time no cenário brasileiro e mundial. Eu não descartaria a Arjen Robben ser jogador do Botafogo no ano de 2021. Até mesmo porque esse ano o futebol já está meio bugado. Eu acho que não sei o que eles vão fazer com esse calendário. Até trouxe um vídeo falando sobre isso, que deve voltar em agosto. Mas são muitas competições uma em cima da outra. Então a gente precisa acompanhar de perto. Então é isso, galera. A gente está fazendo um vídeo um em cima do outro para trazer informações para vocês. Por isso que é importante. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Deixe seus comentários. O canal vai crescendo muito graças a vocês. Vocês fazem a diferença. Passe para o seu amigo do lado. Passe para os seus familiares. Amanhã tem live 5 horas da tarde. A gente vai poder saber um pouco mais da história do Botafogo. Vai ter um ex-jogador aqui também. Então a gente vai anunciar mais para frente. Mas é importante vocês se inscreverem no canal. Deixar like, comentário. Porque o canal vem crescendo muito. Porque vocês acreditarem. Valeu. Qualquer novidade voltaremos. E até o próximo vídeo. Valeu.